E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser muito curioso e divertido, Rosane Iremos fazer testes aqui do gênio com isso, mas não aqueles de pergunta e resposta, né? Várias pegadinhas, mas sim de teste de queijo, de inteligência de raciocínio, Rosane E vamos ver o quão burrinhos somos É porque é pra isso que serve esse teste, né? Pra saber quanto de burra a gente é Primeiramente, aqui temos um teste bem simples, que a gente tem que fazer os sapinhos trocarem de lugar E aí a gente só precisa clicar no sapinho que ele vai pular Você já fez da velha, já lá Já fiz da merdinha, tá bom, pera lá, passei esse pra cá e esse pra cá Agora a gente pode passar esse aqui e esse aqui E agora eu travei eles Meu Deus, Rosane Tá, aqui, eu acho que aqui é o segredo O que você fez? Vamos ver esse outro teste aqui que ele vê qual é a idade do nosso cérebro O que que tem que fazer aqui? Zero Tá bom, é só fazer a sequência, ótimo Três, dois, um É dois, quatro Oito, nove Mano, é muito treta isso aqui Zero, cinco Sete, oito, nove Caraca, eu sou um gênio, irmão Um, dois, quatro Cinco Sete, oito Ah, você não sabia dessa Porque eu sou um gênio, pra ser Você aqui, dois, três Cinco Ih, tinha um quatro antes, eu não vi esse quatro Meu Deus, e agora? Um, dois, três Nossa, é muito treta esse negócio aqui, Rosane Fizeram quatro Agora, caguei Errou Ah, não, não Último, inverti Meu Deus, a idade do meu cérebro deve ser de 89 anos Rosane, isso aqui é difícil, hein Perdi Ah, tinha um 7L antes A idade do seu cérebro é? Seu cérebro tem a sua idade? O que é incrível, não é mesmo? Já que você é a pessoa mais inteligente do que eu É, resolve a questão dos sapos, né? É, dos sapos você resolveu Boa, boa, cérebro de gente idosa Ai, já errei no começo, já Vai Ah, é a culpa do ângulo, sim Boa, Rosane Boa Tem que saber a idade do seu cérebro, Rosane Eu acho que eles hackearam o nosso negócio Pra saber a idade Eu também acho, meu Deus No meu Facebook Oh Espera Ai Eu achei que era um 5L e agora, Rosane É o último teste Meu Deus, Rosane é uma gênia Rosane, você não tá pensando em burrinha não, Rosane Você é muito inteligente O quê? Oxe, mas por que meu cérebro é velho? Seu cérebro é velho, Rosane? Por quê? Deixa eu ver se eu cagar tudo aqui Pra ver como que faz A idade do seu cérebro é... Nossa Eita 120 anos É, Rosane, acerta Eu sou mais jovem Vamos lá, Rosane Mais um teste de QI Numa quarta-feira André foi caça Na quinta-feira André matou um coelho Levou-o para casa E no dia seguinte comeu Em que dia da semana André comeu o coelho? Ele matou o coelho na quinta Ele foi caçar na quarta Mas ele só matou o coelho Na quinta só No dia seguinte Ele comeu o coelho Esse sexto aqui, ó É a sexta que ele levou o coelho Foi numa sexta-feira Resposta é quinta Quê? Quinta matou o coelho Quinta, usualmente É uma propriedade Quinta-feira Seria usado para um dia da semana Nossa, que bug, Rosane Um trem leva 80 minutos Para ir de uma cidade para a outra Mas para voltar Leva 1 hora e 20 minutos Por quê? 1 hora e 20 não é 80 minutos? Se 1 hora e 60 20 minutos é 180 Ah, Rosane Você é uma gênia Rosane, você é muito gênia Tem gênios nesse vídeo? Você é um gênio e você está acertando todas? Deixa o seu like Você está errando tudo, passando vergonha? Vai estudar Deixa o like também e finge que você acertou 3 maçãs igual 30 Isso significa que cada maçã é 10 Isso A banana vale 4 A banana vale 4 Porque uma maçã é 10 E banana mais banana dá de 2 O coco vale 2 Que banana menos coco dá 2 Então eu vou ter coco mais maçã vezes banana Mas aqui tem outra pegadinha Tem uma... Porque sinal de vezes você faz primeiro Então são 4 vezes 10 dá 40 42 a resposta 42 a resposta Cadê a resposta? Cadê a resposta? Eu acertei, gente? Deixa nos comentários Resposta do desafio Mike e Laura Mike tem 6 anos Sua irmã Laura tem a metade da sua idade Quando o Mike tiver 100 anos Quantos anos Laura terá? Ela só tem 3 anos a menos Não tem metade de outubro Vai ter 97 Não tem como ela sempre ter a metade É 97 anos Acertei, eu também sou um gênio, Rosane Pra mim ela ia ter 50 Então tu faz a idade dela Pra mim nem conheço essa Laura Boa, boa Um jovem entra numa loja E rouba uma nota de 100 reais Do caixa sem o dono perceber Ela volta 5 minutos depois E compra 70 reais em roupa Com a mesma nota de 100 O dono devolve 30 reais de troco Quanto o dono da loja perdeu Ela pegou 100 Ela já tem 100 Ou seja, já roubou 100 Ele saiu com a calça e mais 30 Então ele perdeu 130 reais 130, faz sentido, né? Cadê? Eu quero ver a resposta Dando uma perda de 100 Que a solução é 100 só? É, eu acho que é Caramba, que teste difícil Bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Descobri que eu sou um jovem E a dona Rosane tem 33 anos O que é verdade Gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido divertido Vocês quebrarem a cabeça junto com a gente Um beijão a todos Fiquem com Deus Até o vídeo que eu quero fazer hoje E tchau